Bão Calvói foi até a cidade com o cavalo passear Pôs a pena no chapéu pra todo mundo olhar Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Chegou o melhor Calvói! Bão Calvói foi até a cidade com o cavalo passear Pôs a pena no chapéu pra todo mundo olhar Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Eu adoraria uma limonada Bão Calvói foi até a cidade com o cavalo passear Pôs a pena no chapéu pra todo mundo olhar Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Bão Calvói foi até a cidade com o cavalo passear Pôs a pena no chapéu pra todo mundo olhar Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Eu sou o mais forte do mundo Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Bão Calvói foi até a cidade com o cavalo passear Pôs a pena no chapéu pra todo mundo olhar Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda E agora que comece a festa Ele gosta de dançar e sempre nos ajuda Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Bão Calvói é bem legal, isso nunca muda Havia um lugar que era bem divertido Sabe por quê? Porque tudo soava com a mesma vogal Com o mesmo som e cantavam com A A-A Ava lagar cara tan da vartada Saba parca Havia um lugar que era bem divertido, sabe por quê? Porque tudo soava com a mesma vogal, com o mesmo som, e cantavam com i, i, i E vi em leque, que era bem divertido, sabe por quê? Porque te disse, e vi que mesmo em ver que, que mesmo em sim, e que em que vem, que em que em que em que, oh, oh Havia um lugar que era bem divertido, sabe por quê? Por quê toda soava com a mesma vogal, com a mesma som, e cantavam com i, i, i Havia um lugar que era bem divertido, sabe por quê? Porque tudo soava com a mesma vogal, com o mesmo som, e cantavam com i, 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 i Como? Tem crianças pulando na cama? Não, 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 isso não! Cinco amigos pulando na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama Quatro amigos pulavam na cama Um caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Um amigo pulava na cama Mas caiu no chão e se machucou Arafa ligou pro médico e ele falou Nada de amigos pulando na cama 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 Por soar que nem o tambor do bãn O tambor do bãn faz bãn O tambor do bãn faz bãn bãn O tambor do bãn faz bãn bãn O tambor do bãn faz bãn 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 O tambor do bãn faz bãn bãn O tambor do bãn faz bãn bãn O tambor do bãn faz bãn 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 O tambor do pão faz bão, 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 bão Vamos todos, vamos tocar o tambor Um, dois, três, quatro O tambor do pão faz bão, bão, bão Isso! Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo verde, dedo verde, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você está? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você está? Aqui estou, aqui estou, como você tá Muito bem, amigos, já aprenderam Agora vamos cantar de novo! Sim! Dedo vermelho, dedo vermelho, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo azul, dedo azul, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo verde, dedo verde, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo amarelo, dedo amarelo, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Dedo laranja, dedo laranja, aonde você tá? Aqui estou, aqui estou, como você tá? Muito bem, amigos, já aprenderam a cantar a música da família Dedos! Agora vamos cantar a próxima canção! Claro que sim! Os balões são vermelhos, os balões são azuis Os balões são verdes e amarelos também Os balões são vermelhos, os balões são azuis Os balões são verdes e amarelos também Os balões são vermelhos, os balões são azuis Os balões são verdes e amarelos também Os balões são vermelhos, os balões são azuis Os balões são verdes e amarelos também Como os animaizinhos Vamos todos a brincar Imitando os seus sons Que eles fazem ao caminhar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda Tão focuda a balançar Como faz o cavalinho Ele gosta de trotar Como faz com a sua cauda E outra pessoa vai chamar Como faz o cavalinho Ele gosta de latir Como faz com a sua língua Põe pra fora pra curtir Como faz o cavalinho Ele gosta de latir Como faz com a sua língua Chamar pessoas vai insistir Como faz a tartaruga Como é o seu caminhar Como faz quando ela come Como faz quando ela come Como faz o gatinho Como faz o gatinho Ele gosta de ronronar Como faz ao se zangar Como faz ao se zangar Como faz ao se zangar E ele chama alguém mais Como faz com a sua língua Como faz com a sua língua Vamos todos a brincar Imitando o seu som Imitando o seu som Que eles fazem ao caminhar Imitando o seu caminhar Imitando o seu caminhar E aí